Olá pessoas lindas do meu coração Olá gatinhas, olá gatinhos Quem fala aqui é a Clarinas Banibus E por que o rosto do topo está todo preto? É porque eu tirei a pinta dos olhinhos E o negócio azul que estava aqui E hoje eu vou customizar ele de novo Porque ele está muito bugado Tipo, estava muito sujo E nós vamos customizar ele Tudo que você vai precisar dos ingredientes Vai ser o esmalte que você vai fazer no olhinho do seu pet Eu vou mostrar a marca porque não pode O negócio para fazer a bolinha do olho do pet E o setor no caso você errar alguma parte do olho O primeiro passo é tipo, você tem que pegar o... Espera aí, deixa eu ajeitar aqui Eu preciso ajeitar para poder gravar aqui Você precisa abrir o negócio Gente, quando eu terminar de fazer a costuminação Eu vou mostrar para vocês, ok? Então, beijo e... Valeu até a parte de... A gente, depois que você... Pinta, ó Gente, eu vou colocar em outro ângulo Só para vocês verem E, gente Depois que você pinta Fica mais ou menos assim, ó Essa tem que esperar secar, gente Quando secar eu mostro para vocês, ok? Então Valeu Então, gente Assim fica o tubo Tocou muito lindo E fofinho E bonitinho Gente, agora é só esperar secar Tudo junto Que aí Mostro para vocês depois Ok? Beijo Valeu Até secar A bolinha, ok? Ok Ui! Caiu, câmera Câmera caiu Gente, é porque eu não me posicionei direito Oh, caramba Sempre cai essa câmera Oxi Mano Que bosta Sempre está caindo Crianças na cala O que eu falei aqui Então Gente, esse foi o resultado do vídeo Deixa eu ver esse dado Como ficou Então, um beijo para vocês E tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí